Desde o início do ano, a Central de Atendimento sobre Drogas, o Disque 132, recebeu cerca de 20 mil chamadas. De acordo com o balanço divulgado, a cocaína e seus derivados, como o crack, representaram quase 40% dos atendimentos. Assim como no ano passado, a cocaína é a droga mais questionada no serviço. Os homens foram responsáveis por 60% dos atendimentos. O Ligue 132 é um serviço gratuito e anônimo, criado em 2005 para atender pessoas que necessitam de ajuda com problemas relacionados ao uso de cocaína, maconha, álcool e tabaco, entre outras substâncias.